Diretamente da 19ª edição da Expo Direto Cotrijal, eu estou no stand da Jacto, que está comemorando 70 anos no mercado, nesse ano de 2018, e por isso muitos lançamentos aqui para a feira. Estou com o Anderson Tosta, diretor de marketing da empresa, para me falar um pouquinho desses lançamentos em comemoração aos 70 anos. Esse é um ano bastante especial para nós, é um ano que a gente comemora 70 anos de história, uma história construída com muito trabalho, muita inovação durante todo esse tempo. Nosso fundador é uma pessoa muito criativa, empreendedora, então desde todo esse tempo a gente vem adicionando valor a isso e dando continuidade. Então não é diferente aqui na Expo Direto com muitos lançamentos, nós temos aqui lançamentos na área de pulverização, adubação e agricultura de precisão. Então na área de pulverização nós estamos trazendo aqui um equipamento já bastante aguardado pela região, um equipamento com 2 mil litros de capacidade, barras de 30 metros e tração 4x4, ou seja, um equipamento com transmissão, uma transmissão forte para poder fazer as aplicações de uma forma com bastante qualidade e conseguir, vamos assim dizer, enfrentar todos esses desafios, que é o Uniport 2030. Então esse equipamento realmente há bastante tempo esse público da região aguardava por esse novo equipamento. Então é um equipamento que tem qualidade de aplicação, tem muitas características dos outros equipamentos da linha, da linha da família 30 que a gente fala, mas um equipamento de menor tamanho, de menor reservatório, então é um equipamento que se ajusta muito bem as características da região. Vanderson, também tem uma novidade pela primeira vez aqui com a Jacto, na Expo Direto, que é o setor de adubação que vocês trouxeram. Isso, nós estamos com dois equipamentos novos, um equipamento autopropelido que é o Uniport 5030 NPK, então é um equipamento que tem uma capacidade de 5 mil quilos de fertilizante, com faixas de aplicação de até 50 metros. E uma característica importante é a tecnologia que está embarcada nele, que permite fazer essas grandes faixas com uma qualidade de distribuição, assim, e uma facilidade de calibrar o equipamento, de fazer todos os ajustes para manter essa qualidade de aplicação, é muito fácil você fazer esses ajustes para o operador. Então, e uma versão que nós temos também tratorizada, que é a carreta, que é a TELUS 10.000 NPK, com a mesma tecnologia, ou seja, embarcada num equipamento tracionado. E o importante é dizer que esses dois equipamentos também fazem aplicação de calcário, então é um equipamento muito versátil e com a qualidade de aplicação bem superior. Vanderson, também hoje comemorado o Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, e vocês também trouxeram uma atração especial para homenageá-las. Ah, sim. Então, hoje é um dia muito especial para nós, né? A gente é muito apoiador, assim, da força da mulher, né? No agronegócio, que acompanha os maridos, né? Ou que estão liderando isso em campo. A gente tem muito orgulho de tudo isso, de todas as mulheres que estão nesse meio, que realmente dão um tom especial, né? À agricultura. Então, a gente está fazendo aqui uma ação especial, uma ação comemorativa do Dia das Mulheres. A gente convida todas essas mulheres para que estejam presentes aqui e acompanhem com a gente esse momento especial. Certo. Eu conversei com o Vanderson Tosta, que é diretor de marketing da Jacto, Aline Merladete, para o portal AgroLink.